E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. O desemprego ainda é bem maior que do ano passado, ainda existem áreas bem ruins como a da construção que nós vimos, mas o desemprego vem caindo mais rápido do que se esperava, apesar da expansão de 0,7% da força de trabalho em comparação com o trimestre encerrado em abril e de 1,6% sobre o mesmo trimestre de 2016. Isso quer dizer que o desemprego diminuiu, mesmo com um contingente maior de trabalhadores no mercado. A reação tem vindo principalmente do emprego informal, sem carteira assinada ou por conta própria. São as pessoas que não conseguem uma vaga e passam a exercer uma atividade individualmente. As contratações com carteira assinada tem vindo mais positivas também no Caged, que é o Cadastro do Ministério do Trabalho, mas não aparecem estatisticamente na PNAT do IBGE, que foi essa advogada agora, que ainda mostra estabilidade das contratações formais. Mas com o aumento da informalidade ou não, o fato é que há uma recuperação do emprego, que tem ampliado a massa de rendimento. A expansão foi de 1,3% sobre o trimestre anterior, o que reforça o consumo com repercussão sobre o ritmo de atividade. Aliás, a própria equipe econômica do governo já aposta no consumo como alavanca para um desempenho melhor da economia daqui para 2018. Além dessa melhoria, ainda pouco expressiva, mas melhoria no mercado de trabalho, a inflação mais baixa e os juros em queda também tendem a estimular mais o consumo, sendo que na semana que vem o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, volta a se reunir e deve cortar a taxa básica em mais um ponto para 8,25% ao ano. O que se espera é que esses cortes dos juros básicos acabem tendo maior impacto sobre os juros, dos empréstimos e financiamentos do que vimos nos últimos meses, favorecendo mais o consumo. Para a população, a tendência é de uma percepção maior dessas mudanças no andamento da economia. Só que ficam faltando as mudanças estruturais, como o reequilíbrio das contas públicas, que podem dar sustentação a uma retomada mais consistente da economia. O consumo só dá o primeiro impulso. Eu volto na segunda. Até lá.